Olá! Nesta live de hoje vamos falar sobre os meus equipamentos favoritos que temos aqui na cozinha, que usamos para fazer pão e cozinhar. E a minha convidada hoje é a... Desculpe! É a Bela, a Bela Abraim, ela está lá no Chile e vamos começar? Vou convidá-la aqui dentro. — Sempre um momento de... — Olá! — Olá, tudo bem? — Tudo! — Que bom que deu certo! — Prazer! — Ai, deixa eu aumentar o som aqui embaixo de repente. — Eu vou ajustar um pouco aqui também. Então, Bela, que bom que deu certo! Estava um dia corrido hoje. — Nossa, loucura! Loucura, loucura! De produção, não paro! — É difícil, né? Fazer produção em uma live no mesmo dia, imagino, porque era correria. — Mas me dá muito. — Sim, sim. Bom, Bela, pra quem não te conhece, se apresente e fala um pouco sobre você, sobre sua história, como você chegou no Chile e você é brasileira, né? E o que levou você para fazer pão? — Uau! Várias perguntas. Espera aí, você esqueceu alguma coisa? — Várias perguntas, sim. — Sim, sou brasileira, moro aqui em Santiago há dois anos e meio. Eu vim a trabalho, ex-trabalho, na verdade, já não é mais o meu atual trabalho. Sou engenheira civil e eu vim trabalhar na construção do novo aeroporto aqui da capital. E eu trabalhava numa empresa no Rio. Eu sou de Brasília, mas eu morava no Rio. E a minha empresa, a empresa que eu trabalhava, veio participar desse projeto, a empresa acabou voltando e eu fiquei. — Entendi. É interessante como as coisas acontecem. — Sim, mas não gostou do Chile pela vista. — Hã? — Gostou do lugar, então, Chile... — Sim, sim. Eu gostei e, na verdade, eu já estava pensando em sair do Brasil, assim, estava procurando alguma coisa, algum lugar para ir e acabou que o trabalho me trouxe para cá. Eu já conheci o país, gostei e acabei ficando. E eu trabalhei nesse projeto por um ano, até que chegou um momento em que eu já estava com muita vontade de me dedicar à cozinha, mas não sabia ainda o que na cozinha. Não especificamente o pão, porque eu já fazia pão. Mas era uma coisa assim, ah, fazia no final de semana, fazia uma pizza... — Nada, essa loucura, mania que a gente fazia pão, não tem medo. Até que eu tirei... — Depois de trabalhar um ano, eu falei, quer saber? Agora eu vou me dar um ano de presente para eu ver o que eu quero fazer da vida. E aí eu me encontrei no fundo. — Ficar um tempo, assim, para pensar, né? Realmente. — É. Eu tinha me planejado também. Não foi uma coisa assim louca, maluca. Tinha me planejado e consegui tirar esse um ano. E no comecinho desse um ano, que foi no passado, eu fui para São Francisco, porque eu já estava, assim, já meio que sentia que alguma coisa me atraía o pão. E eu fui para São Francisco e estudei duas semanas lá no São Francisco Baking Institute. Foi uma coisa assim, abriu minha cabeça e eu falei, opa, eu gosto desse mundo do pão. — Depois que saiu o pão de verdade, né? — Assim, lá eu tive contato com um ensino voltado para uma fabricação de pão semi-industrial mesmo, de grande porte, né? Aqueles fornos gigantescos, aquelas amassadoras de 30 quilos de farinha. Então já foi meio que um susto. Eu cheguei, vi aquilo, me assustei um pouco, mas eu gostei. E hoje eu tenho... Eu comecei aqui há alguns meses uma padaria, uma mini padaria desde aqui da minha casa mesmo. E vamos ver como é que vai se enrolar para ver se daqui a pouco eu tenho espaço. Enfim, não sei. Não quero pensar demais também, não. Estou deixando enrolar. — Ah, sim. A gente não sabe de tudo, né? O que vem pela frente. — É. Pois é. E aí, agora eu te pergunto também, porque o que você está fazendo no Brasil? — Ah, sim. Eu já contei umas vezes aqui no meu perfil, mas assim, é que foi a opção mais fácil para eu e minha esposa ficarem juntos, né? No começo, assim... Bom, eu tenho que começar um pouco mais do passado, né? Eu fiz uma viagem, assim, na Latina América, assim, planejei uns sete, oito meses depois de estudar. E daí fiquei uns meses no Brasil e fui pela Argentina para Bolívia. E lá na Bolívia eu conheci a minha esposa, tipo, numa viagem naquelas três dias, sabe? Passando no Lago de Sao lá. E ela voltou para o Brasil e eu ainda continuei viajando, mas eu encontrei ela em Curitiba de volta. Eu fui de Equador para Curitiba para visitar ela. E aí tentei arranjar um trabalho e tal. Tava meio difícil, né? Porque ou você tem um visto e... Não, como é? Tipo, ou você precisa trabalho para ter o visto e também precisa o visto para conseguir um trabalho. Então, era meio assim, onde começar, né? Mas foi bem engraçado, assim. Daí tinha um outro alemão lá no prédio onde minha esposa morava e... Conversei com ela e daí ele falou que precisamos de um técnico aqui para... Eu sou engenheiro, né? Mas era técnico no caso, daí abri mão também. E daí até rolou fácil daí, sabe? Daí fui para a Alemanha mais um tempo para treinamento e tal e daí fui para o Brasil. E a partir disso eu fiquei no Brasil mesmo. Então, faz cinco anos já que estou aqui. Ah! Então tá... Por isso você já fala fluentemente português. Ah, tem que, né? Não dá para visitar o tempo, assim. Legal! Ih, você congelou ou eu congelei? O que aconteceu? Eu acho que... Não sei. A sua imagem estava congelada para mim, mas... Aí, para mim também. Você está congelado e eu... O som está normal. Olha, eu estou te ouvindo. Eu não sei o que eu faço. Será que eu tiro do wi-fi? Voltou, voltou. Ah, sim. Aqui está tudo certo também. Bom, eu queria dar mais um oi aqui ao pessoal que está junto, que está vendo aqui. Tudo bem aí? Temos o pessoal do Chile também. Você conhece? Eu acho que tem. Eu acho que tem alguém aqui no Chile, sim. Mande um bem-vindo. Bem-vindo. Agora, em alemão eu não tenho a menor ideia. Nem entende. Sim, herzlich willkommen. Isso aí! Pode acreditar. Bom, agora já nos conhecemos, né? E você separou alguns itens, então. O que é o seu preferido? Com quem vai começar? Foi difícil escolher? Muito! Eu deixei até o último minuto. Eu deixei até o último minuto. Te mandei mensagem 15 minutos atrás, né? Mas... Impossível escolher cinco. Ah, sim. Ah, eu coloquei um pouco mais aqui também. Não vou falar muito sobre tudo, mas assim, só para mostrar, né? Eu vou tentar ser muito breve e eu separei cinco grupos de coisas para ficar mais fácil. Ah, entendi. Ah, entendi. Olha só. Vou começar aqui pelas coisas que... Olha, tem alguém falando alemão aí e eu não tenho a menor ideia. Não, aqui tem várias pessoas, vários brasileiros que falam alemão aí. Engraçado. Sempre fico feliz quando recebo umas mensagens. Deve ser legal. Olha só. Primeirinha é a panela, né? Panela de ferro. Essa aqui foi minha primeira panela de ferro de fazer pão. E aqui também, já. O único problema dessa, ela é da Lodge. O único problema dessa é porque ela é assim, a tampa. Tem um tipo, não sei o que é a sua, em que a tampa vira uma mini panela também. Sim. E aí é muito prático. Não é tão mini não, na verdade. É uma panela própria. É bem boa, né? É. Sim, pois é. O único defeito dessa, eu amo porque foi a minha primeira que eu comprei. Foi aqui no Chile que eu comprei. Ela é boa com um pão redondo. Mas isso aqui me atrapalha, essa alça me atrapalha, às vezes, dependendo da altura do forno. Uhum. E a minha outra panela que eu amo, que é essa aqui que é isso. Ah, é um peso. Gente do céu. É, essa é a desvantagem, né? Na hora de lavar e lavar, é meio difícil. Essa é uma panela. Ela é enorme mesmo. Ela é específica para pão. Que é aquela challenge breadware. E ela é perfeita para fazer o sourdough, né? Porque ela foi feita por um padeiro que também estava de saco cheio de não achar panelas no formato do pão. Então, ela é enorme. Ela é ótima. E, não entendi, ela é importada ou é do Chile mesmo? Não. Eu comprei ela... Eu comprei ela... Eu importei a dos Estados Unidos. Eu sou desse tipo de maluca que gosta tanto da coisa que, enfim... Faz diferença a qualidade também. E assim, de tempos em tempos, até estou devendo isso, deveria fazer isso, eu dou um banho de óleo nelas para tratar a superfície, né? Não lavo elas com água e sabão a cada uso, não. Simplesmente tiro a farinha que ficou por ali e a cada tempo, sei lá, a cada não sei quantos meses eu, assim, lavo, seco bem na boca do fogão mesmo e passo no óleo mineral, óleo de cozinha, besunto ela e deixo ela guardadinha. Isso aqui é um negocinho de silicone, um tapetinho de silicone que eu uso para colocar a massa dentro, eu acho muito fácil. Ah, bom. Mas você usa a panela para pão, basicamente, como não tem a panela assim... Isso aqui daria para fazer na parte de baixo, sei lá, uns caldos e tal, né? Dá para fazer... Nessa aqui? Nessa aqui? É. Ou tipo uns assados, né? Dá para fazer também. Sim. Daria. Eu que não acabo não fazendo. Nessa aqui grandona, na redonda, eu até gosto também de fazer um cozido e tal, mas... Eu deixo ela para o pão mesmo, tá? Ah, sim. É pior que realmente para limpar e meio chato também. Bom, essa panelinha aqui eu ganhei da minha mãe, ela comprou em alguma viagem dela, não sei se foi para os Estados Unidos ou para algum lugar da Europa. É uma panelinha de fundo triplo, mas ela é pequenininha. E ela é ótima para cozinhar um ovo. Então, essa... Eu entendi. Mas ela é bonitinha mesmo. É bonitinha, gente. Gostei dela. Uma graça. Sim. Ah, deve ser bom para fazer uns molhos também. Tipo uns molhos doce, assim, sei lá. Um processo de leite, se eu tomasse o leite, mas não tome. Ah, legal. Posso continuar aqui nas coisas? Claro. Deve. Tem que. Isso aqui é uma coisa... É uma besteira, que é ótimo para moer castanha. Eu não sou vegana, mas eu sou praticamente vegetariana, digamos assim. Então, nas minhas refeições, eu sempre coloco alguma nozes ou castanha de caju, amendoim. E isso aqui é perfeito. Eu adoro. Eu não sei onde eu compro. Eu não me lembro mais onde eu comprei. Mas ele é legal porque você pode tirar assim, ó. É um moedosinho. Muito legal esse, gente. Eu acho isso ótimo. Ó. Ah, minha. O próximo item, ainda meio que na mesma família, tá? Eu vou até virar para cá para ficar mais fácil. Realmente, tá mais organizado do que o alemão. Olha aqui. Esse aqui é um ralador ótimo para... Ele é microplano. Ele é bom para fazer tanto raladura de casca de laranja ou de limão, mas também para um parmesão bem fininho, ele serve. Esse aqui é bom, mas ele foi caro. Esse aqui, para mim, é a melhor coisa do mundo. Porque você compra em qualquer lojinha de 1,99 no Brasil, você encontra em qualquer lugar. E é muito bom. Só que ele é assassino de dedos. Ah, entendi. Tem que cuidar mesmo. É. Esse lado e esse lado são ótimos para fazer aqueles filetes. Mas assim, eu devo afiar você contra cicatrizes também. É, pior que quando é bem afiado, é... E são esses dois. Ou seja, quando eu vim para o Chile, eu trouxe na minha mala do Brasil. Porque eu falo, cara, não vou nem ver sem essas coisas, né? Esse pequenininho, que é para noz moscada, também é xodó. E esse que é para gengibre. Porque você pode ralar o gengibre e você acumula aqui a polpa e aí você acaba já usando o suco do gengibre para temperar. Entendi. Então, esse aqui também é um xodó. Tem ralador para cada fruta e cada legume. Para cada fruta. Você está entendendo aqui o vídeo. Sim. Ó, eu tinha comentado com você sobre colher de pau. Eu tenho... Não muitas, mas todas elas também têm o seu uso específico, tá? Essa aqui é de bambu, que eu adoro. Essa é muito boa. Mas o que eu tenho para falar delas... Na verdade, essa aqui é uma colher de pau que era da minha avó. Isso aqui é herança. Porque tem super... Óbvio que ela... Sei lá quantos anos. Ela deve ser mais velha que eu. Não tenho a menor ideia. Ela tem um cabo mais pequenininho, né? É... Ela é curtinha. Ela é curtinha. Ela é toda bonitinha. E de tanto que ela foi usada, aqui já está gasto, né? E eu só uso ela para fazer doce. Geleia, brigadeiro, alguma... Ai, adoro muito. Sério mesmo. Ainda tem tempo para mostrar mais coisas? Me falem. Eu tenho minha coleção de termômetros aqui. Isso sim é para o pau. Eu vi esses dias que você tem um bem legal, né? Lá dentro do forno. É... Então, foi esse aqui. Foi um beijo, amigo. Essa foi minha última aquisição. Ele, teoricamente, é para carne. Mas funciona igual para pão, né? Porque você espeta isso lá. E aí, ele fica de fora e é perfeito. Esse é o do forno, que eu sempre uso. Que eu recomendo para as pessoas sempre terem. Para quem está aprendendo a fazer pão, eu acho que esse aqui é o ideal. Se for para comprar um termômetro, melhor do que o de forno, eu compro esse que é para medir a temperatura de dentro da massa, né? Porque esse aqui, que é a pistola, ele acaba medindo a temperatura de fora. Então, assim, não normalmente vai ser a temperatura da fermentação. Então, eu sugiro esse aqui. E esse aqui é um outro termômetro que eu tenho especificamente quando eu fazia o iogurte. Que aí, ele pode colocar aqui na panela, enquanto estiver fervendo e tal. E ele fica ali guardadinho. E esse aqui é o que eu sempre estou medindo a temperatura da minha casa. E, às vezes, como ele tem... Teoricamente, ele pode medir o ambiente de externo. Eu coloco ele também, essa sonda, para medir a temperatura da geladeira. Aí, eu vou regulando como é que está o frio da fermentação. Ah, sim. Enfim, é um para cada coisa. Sim. Ah, eu uso mais aquele que você mostrou aqui para espetar, assim, aquele mais fininho. Esse, aham. Sim. É, eu acho assim. Ele foi o primeiro... No forno, eu confio. Na verdade, não uso muito, assim, no forno dentro. Ele é bem confiável, em geral. Mas... No forno a gás, eu uso, às vezes. Aham. Sim. Pois é. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Não sei se é para você ou para mim. Quantos banitones você tem? Ah, mas como é que é a pergunta? Se eu tenho panetone aqui? Quantos? 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 Quantos banitones? Ah, sim. É... Eu não contei. Mas, olha, em uso... Vamos ver ali na minha geladeira. Em uso, tem alguns vários. Eu consigo girar a câmera? Consigo. Ó. Daqui a pouco, eu vou começar a assar. Mas, ó. De madeirinha, eu só tenho esses... Eu tenho esses três. E estou usando também uns que são de plástico. Porque eles são úteis. A massa respira também. E é muito mais barato, tá? Mas, então, eu tenho o quê? Uns três, quatro, sete, dez. Não tenho muitos, não. Tem uns ali que estão paradinhos também. Mas eu não sou afanada. Até tenho que comprar mais, na verdade. Sim. São caros no Brasil também. Aqui tinha um comentário que no Chile está caro. Mas é caro em geral, né? Não compensa. Tá, é lindo. Dá aquela marquinha legal no pão. Respira a massa. Tem toda uma história por trás. Mas uma cestinha qualquer vai funcionar igual. Então... Não me importa. Olha, Timo. Eu tinha separado também tábuas. Porque eu sou viciada em tábuas de madeira. Várias eu deixei no Brasil. Porque eu não podia trazer na mala tudo, né? Eu fui trazendo caixas. Cada vez que eu ia, fazia uma caixa de um cesto de coisa. Mas tábuas eu tenho essa de pizza. Eu tenho essa aqui que também é muito especial pra mim. Porque foi meu pai que fez. Ah, legal. Diferente. É. Tá no meu coração. Dá até dó de usar. Hã? Dá até dó de usar quando é uma tábua que tem uma casa assim. Mas tem uma casa usando também. Olha essa aqui que bonitinha. Uma maçã muito bonita. É da Apple. É. Então assim... Minhas coisinhas de... Ah, é fácil também pra colocar, né? Eu não sei se você faz mais pão maior, né? Não faz muito pãezinhos assim. Porque pra isso é bom também ter uma tábua maior pra poder transportar pra geladeira e tudo mais. Eu tenho... Então, a tabona que eu tenho, que foi um sonho de consumo que eu tinha, é essa grandona que tá aqui. Uhum. Ela é bem grossa, tá vendo? E ela é ótima pra fazer modelagem do pão. Óbvio que ela não foi feita pra isso, né? Uhum. Certo. E o que que eu faço de manutenção que eu acho bacana das tábuas? Dica número um é nunca deixar a tábua suja. Sempre se possível sujou, lavou, se for coisa úmida, né? Agora, quando eu sujo com o pão, eu só limpo assim. Ah, sim, é fácil. Não preciso ficar lavando. De tempos em tempos é bom passar ou uma água oxigenada ou bicarbonato pra dar uma limpeza melhor nos poros e tal. E nessa grandona aqui eu passo uma mistura de óleo de coco com cera de abelha. Uhum. São bem hidratadas, hein, suas tábuas. É. E carnaúba. Óleo de carnaúba. E aí ela pra ficar hidratada. Mas, enfim. São uns cuidadinhos assim que eu acho que merecem, né? Pra durar. Pior que eu arruinei uns dias. Cortei um... Como é mesmo? Esse aqui. Ah, gengibre? Não é gengibre. É o... Ah, púrcuma. Cúrcuma. 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 Justamente. Açafrão na terra. Mas ficou bem amarelada a tábua. Sim. E tem um tipo de fraco também arruinado com isso. Isso faz parte. Tem as tábuas que seguram ali. Pois é. Olha, até tem umas coisas aqui. Mas se você quiser mostrar as suas coisas aí... Olha, eu vou começar então. Eu vou mostrar o meu favorito absoluto das coisas que tenho. que eu acho que faz muita diferença até. Deixa eu ver. Eu acho que é melhor colocar aqui. Esse cara aqui... Como é? É tipo estufa, né? Fala. Sim. É uma fermentadora. Olha como ele é tranquilo pra montar. Tipo... Ah! Ai, meu sonho! Eles esgotaram uma produção de fracoalhado? Olha, pronto. É muito bom. É bom demais. Também eu não comprei aqui, né? Ou, na verdade, pedi... Eu pedi pra um amigo meu... Pra trazer as... Ele tinha que trazer esse trangolho na bolsa dele. Foi um pouco difícil. Mas... Valeu muito a pena. É muito bom. Um alemão falando pra uma bolha. É muito legal. Não, mas... É. Bom, eu só vou rapidinho desmontar de volta. Mas é super tranquilo. Adorei, assim, o... O... Design do negócio, né? Tão fácil. E... Eu uso mais pra pão, mas já fiz iogurte também. Sim. Dá pra até fazer tipo comida, slow cook. É bem bacana. Vale a pena. Muito show. E daí você pode planejar muito melhor também nos tempos, assim. Se você sabe, você tem a temperatura certa e... Assim, os fermentos também ficam... Ficam mais suaves quando a cama tá na temperatura mais quente, assim. É... É muito bom. Vale muito a pena. Eu até vou ver se consigo importar aqui pro Brasil. Vamos ver. Que... Pois é. Eu... Eu andei olhando também porque essa marca, Brother & Taylor, eles... Eu acho que com a pandemia, que todo mundo quis fazer pão, eles esgotaram e ficaram sem. Mas eles abriram um lote de venda já agora. Eu tentei comprar e trazer pro Chile, mas... Não consegui. Pelo Amazon ainda não tá liberado. Deve ter uma demanda mesmo. Mas é muito bom mesmo. Aqui a gente já chama de Brother & Taylor. Eu tenho uma caixinha de isopor que eu acho que você já viu. Uma caixa térmica que eu coloquei uma lâmpada. Sim. E um controle pra poder ter alguma... Algum controle, né? Porque eu acho interessante quando a gente tá mais fascinado pela fermentação, de ter esse controle da temperatura e ver os efeitos. Isso é muito legal. Sim. É, faz diferença. E assim... É legal até quando você não quis usar, mas aí demora muito e você joga lá. Então, o gás, assim, é muito bom. Às vezes ajuda pra se virar ainda. E que temperatura geralmente você deixa? 28 graus, assim. E que agora, como tá bem frio aqui, às vezes coloca 30, daí fica uns 26, 27 lá dentro. Mas 28 graus é uma temperatura boa, no geral. Legal. Legal. Pra ter assim, né? As leviduras se desenvolvendo e o... Como é? Os... Lactobasilos também. Pra que eles também gostem assim, né? Que tenha um equilíbrio. Bom, então eu vou mostrar a minha panela aqui. Eu tenho uma oval também, eu coloquei aqui. Mas é oval também. Ela tem a mesma tapa que a sua. Mas essa aqui é muito boa. Essa é a... Olha, a sua tá brilhando. A sua tá toda bonitinha. É, eu fiz ontem também o tratamento. É que assim, quando você usa pra... Pra cozinhar também. Eu sou carnívoro, viu? Mas assim, pra... Quando você vai pra fritar um bife. Essa é a primeira escola, com certeza, assim. Coloca, vai com tudo. Temperatura alta mesmo. E dá pra deixar... Tipo... Muito quente. Daí... É uma coisa muito boa. Mas... Daí também... Mesma coisa que nem com as tábuas. Não é bom deixar... A comida parada lá dentro. Até quando sobra. É bom tirar... Já limpar certinho. Direto. Eu uso... Eu uso... Uso... Esponja também. E detergente. Assim, não tem problema. Só que tem que secar depois também. Sim. Rapidamente. E daí... Às vezes... Como eu faço mais... Tipo, esprego. Desculpa. Como esprego. Daí eu... Às vezes faço também que coloco óleo e esquendo junto com o óleo também. Ah, não. Fica bom. Porque a minha mãe, ela tem o hábito de fazer... Ela tem uma frigideira de ferro dessa, assim. Só pra fritar ovo. Então, ela... Ela não lava todas as vezes. É. Porque a gordura que fica ali já protege. Você passa um pano de papel toalha. Você tira o excesso de sujeira. Mas a gordura que fica ali, ela meio que tá protegendo. E vai acumulando uma capa de... Isso. De proteção. E que o ovo já nem vai grudar da próxima vez. Você nem precisa colocar mais gordura. Verdade. Só esquentar e ficar sem gordura. É muito bom. É. Dá pra fazer isso. Com certeza. Em geral, fica um pouco também. Quando você... Até quando lava, assim, vai ter uma leve camada, assim. Mas... Esse é o jeito, né? Da panela. Então, uma... Outra coisa que gosto muito... Aqui é mais comum o liquidificador, né? Mas essa aqui... Foi uma das primeiras coisas que comprei quando cheguei aqui no Brasil. E já... Já usei muito, 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 muito. Eu gosto bastante de fazer... Oi, desculpa. Varinha mágica. Sim. Não, mas é. É muito boa. E daí... Por isso eu tenho aqui, ó... Um... Montão de... De vidros, assim. Tenho mais uma cesta dessa. É que eu... A gente faz bastante mole de tomate aqui, sabe? Quando, sei lá... Cozinha uma carne, alguma coisa. Sempre guardamos também os caldos. Que... É muito ótimo pra ter uma base já pra uma próxima comida. Claro. Então, é muito bom. Ah, eu tenho uma coleção de vidro igualzinha a sua também. Um monte de macaco. Sim. Muita coisa. Daí... O que mais tem? A toca de banho. Eu gosto muito também pra... Pra cobrir. Ótimo. Tem aqui um cestinho de... Um banetão, né? Daqueles... Esse... Colpa de madeira. Esse também trouxe lá da Alemanha. Achei muito bom. É que ela não tem, assim, nenhuma... Nenhuma... Como fala? Tipo... Ranhura. Ranhura. Isso. Onde pode entrar farinha e... Massa e tal, né? Qual é a marca desse banetão? É aquele flowerside? Não? Como? O material? A marca. A marca? Qual é o nome? É da Alemanha. Protoform. Tiro zwanzig. Sim. Não é o nome mais legal que já ouvi falar, mas... O produto é bom. O produto é bom. O produto é bom. Daí... O que eu uso muito é a chaleira também. Não só pra chá, né? Mas... Eu uso muito pra... Pra regular a temperatura da massa. Já antes de começar, assim... Como tá frio. E muitas vezes o... O fermento vem da... Da geladeira também, né? Daí... Tudo frio, frio. Daí eu gosto muito de... Usar água aquecida pra... Pra preparar as massas. E qual forno que você usa pra assar seus pães? Ah... Forno elétrico mais básico. Não consigo. Vou mostrar aqui rapidinho. É que não tem nada. É um... O modelo eu acho que mais... Dá pra ver aqui. É tipo... Ah! Tem resistência em baixo e resistência em cima. E é isso. É muito... Deixa eu ver se consigo aqui. E você assa aí com as panelas também, não? Faço. Como mesmo? Tem pedra... Pedra refratária também. Uso também. Mas assim, pra pão maior eu prefiro... Usar a panela mesmo. É bem boa. Sim. É pequenininho, né? Bem prático. Não é tão pequeno. Não é tão pequeno, não. Não? Mas assim, é um pão, basicamente. Ou dois pães pequenos. Assim, daí... Pra produção já seria difícil. Mas... Esse não é muito meu foco, né? Na verdade. É mais... É mais... É mais fazer, assim, uma grande variedade em lugar de grande quantidade. Então, é mais... Esse é o meu lance. Pois é. O meu lance também não era vender pão. Era fazer. Só que eu falei, opa, o que que eu vou fazer com tanto pão aqui sobrando em casa? Ah, sim. E aí eu comecei a oferecer para os conhecidos e tal. E hoje já tenho, assim, uma clientela pequena. É... E dá uma trabalheira, uma canseira. Porque minha cozinha é muito pequena. Então, eu fico pensando... Gente, se eu for precisar de ajuda pra alguém vir aqui, não vai nem caber. Com as pessoas na cozinha, enquanto uma lava-loca. Não, é difícil. E é... É bastante equipamento, né? E daí precisa um tempo. Tudo paradinho, assim. Realmente. Não é fácil aqui. A casinha onde eu moro é bem pequenininha também. Não tem muita... Muita mágica. Pois é. Aí, mais uma coisa que eu queria mostrar que eu uso muito. Que... Esses aqui... Dá pra ver? Ah! Sim. É assim... Uma manta de teflon, né? Aham. Deixa eu mostrar. Cadê? Aqui. Ela é grandona também. Parece pequena. Mas é... Essa eu cortei pra formas, né? Tipo, quando faz pão de forma. E... E aí você pode usar várias vezes, né? Oi? Você pode usar várias vezes a mesma. Pode usar muitas vezes, sim. Sim. E é bem resistente, assim. Só não pode dobrar, assim, fortemente. Mas... Mas o resto tá bem de boa. E eu gosto muito pra fazer esse... Assim, eu uso direto pra quase tudo. Só quando faço na panela não uso, né? Não precisa. Mas... É muito bom pra fazer a pretzel, sabe? Que tem esse processo de... Ah! Eu não lembro o nome. Passar soda cáustica assim. Soda cáustica solível... A solução de soda cáustica. Você passa em cima da massa. E... Se você faz isso com... Tipo... Material orgânico. Daí... É agressivo, né? O negócio. Daí com isso aí... É corrosivo. É bem... Mas eu não entendi. Não entendi. Recapitula. O que que você... Antes, é uma panela cáustica? É... Não. É difícil de explicar. Eu não sei exatamente o nome, né? É... Mas é uma base. Base, acho que chama, né? Contrário de... De ácido. De ácido. É. Tipo uma base de 4% soda cáustica em água. E isso se passa... Ou se coloca, na verdade, a pretzel... A massa da pretzel... Quando ela já tá formadinha dentro... Tira e assa depois. E isso que dá aquela... Aquele... Aquela cor... Bem escurinha... Bem... Bem... Eu não sabia disso. É? Sim. Eu não sabia disso. Sim. Mas faz assim... É. É que você pode fazer com... Com bicarbonado também, mas não... Não fica tão forte no efeito. Então, os padeiros... Os verdadeiros padeiros fazem... Como eu expliquei. Como eu expliquei em palavras... Meio alemãs. Não tinha ideia disso. Depois você vai me escrever que eu quero pesquisar isso. Não tinha... Sim. Mas é importante também usar, né? Os óculos de segurança. É bom usar umas luvas também. Não é importante, mas... Não, mas espera aí. Você pode colocar cáustica a quantos porcento? Quatro porcento? Quatro porcento. Quatro porcento. Ah, é muito pouco. É pouco, sim. Mas... Quando cai um pouco, arde na pele, assim. Não vai cair fora, né? Na sua mão. Não, porque... O meu contato... O meu contato com salda cáustica na minha vida, na verdade, vem com o hábito que minha avó tinha e que minha mãe tem de fazer sabão caseiro. Uhum. Então, na época, a gente usava muita fritura em casa, né? Sempre tinha... Ia acumulando aquele óleo, a gordura usada. Uhum. E... E aí, minha avó fazia sabão, que é a mistura de óleo com salda cáustica. Ah, entendi. Então, assim... Mas é uma salda cáustica que tem que ser, sei lá, a noventa e seis por cento de pureza e tem uma conta pra ver a quantidade. E aí, sim, era uma coisa que se desse errado ali saiu... Ah, sim. Dá pra limpar o ralo também. Sim, também. E é mais importante falar também, quando se assa, daí todos esses produtos que são um pouco mais agressivos, assim, evapora tudo da nada. E, pois, é justamente assim como se faz. Que bom. Tá provado. Já comi, tô aqui vivo. Que bom, hein? Sim. E é muito gostoso. Engraçado, muda... Não só a cor, muda bastante o... O sabor também. Assim, é bem legal. Eu gosto muito dessa coisa. Que vem da minha região, né? Legal. Isso é. É isso. Mais alguma pergunta? Que coisa. Que coisa. Foi isso, sim. Bom, então, podemos concluir. Temos bastante coisarada em casa. Tem... Ó, você falou no Peru. Uma coisa que tava aqui pra mostrar que eu comprei no Peru foi isso aqui que eu trouxe na mala que pesa, sei lá, 5 quilos. Ah, eu tenho também um desses. Sim. É, que é muito bom pra xarinhas e tal. Sim. E aí também na sequência de heranças da minha avó, um desses pra fazer alho. Só que eu nunca faço alho aqui. Então ficou. Eu tenho essa coleção. Acho que do que eu separei eu falei tudo. Falei tudo. Falei tudo. Que bom, que bom. Ah, mas é legal. Mas aí sempre tem alguma coisa que a gente quer também, né? É. Ah. Sim. Eu não posso ir em loja que eu vou querer comprar sempre alguma coisinha que eu vou falar... Ah, isso aqui... Então... Eu nem vou mais no shopping porque eu não tenho onde guardar mais. Isso sim. Qual é o forno que você usa, se eu posso perguntar? Ah, então. Vou mostrar. Eu tenho esse forno aqui, que é um forno de cozinha mesmo, que tá ali... Tá só com a luz acesa pra uma massa que tava muito fria, que não quis crescer direito. Mas eu já tô aquecendo o meu forno porque eu vou começar agora. Vou desligar lá e vou começar a assar os milhões de pães. Vamos lá ligar o forno. Tá certo. Olha só. O meu forno é um forno elétrico. Uhum. Ele é um forno pra pizza. Ele tem a pedra, que já tá toda suja, inclusive eu tenho que dar um jeito de lavar ela. Mas ele... E ele tem 60 centímetros de profundidade, então eu consigo assar 3, 4 pães nele tranquilamente. Ah, legal. E ele tá bem... Assim, a temperatura tá bem igual em todo lugar ou tem que ficar rodízio nos pães? Não. Não. Ele tem uma falha aqui na parte da direita, na frente, ele é mais fraco. Então, às vezes, o pão que tá ali eu tenho que trocar. Olha, perguntaram aqui sobre a faca de cortar pão. Como é que eu nem pensei em falar nisso, gente? Que ótimo. Tá aqui. Tá na mão já. Só que eu também, eu queria uma bem maior do que essa. Ah. Uma dessa. É. Essa é boa. Essa é boa. Ó, ela tem 12 comegadas. São 25 centímetros, né? É ótima. Comprei em loja de coisa de cozinha industrial mesmo, ou de cozinha profissional. E o que eu queria falar dela, que eu acho legal... Deixa eu achar. Eu tenho tanta gaveta de coisas. Eu tenho tanta gaveta de coisas que vai ganhar. Ah, eu queria mostrar o... Sabe aquela coisa de afiar a faca? Sim. Essa aqui? A Chayra. A Chayra. A Chayra. Isso. A gente chama de Chayra. Não sei como é outro nome. Sim, é. Bom. Essa faca aqui é a facina de dedos e de tempos em tempos. Eu aprendi até com uma padeira que... Não sei se vai tá aí a Flávia. Foi uma amiga que eu fiz aqui no Chile, mas ela voltou pro Brasil. Você passar a Chayra dentinho por dentinho, porque o dente dela é grande, não é pequenininho. Você passa a Chayra assim, de tempos em tempos, pra ela voltar o fio. E é ótima. Ótima. Eu indico. É bom. O fato dela ser longa facilita muito o corte, claro. Sim, sim. Com certeza. Isso é uma aquisição que tá nos meus planos. Porque sempre quando eu faço um pão redondo, grande, daí tá... É sofrido. Não. E aí você acaba cortando feio porque a faca não te permite o jogo, né? Sim. Sempre meio torto assim. É. É. Mas é. Eu... Assim, eu tinha outras, mas depois que eu... Depois que eu peguei essa, eu falei, não preciso de mais nenhuma. É essa. Sim. Ah, e vai durar, né? Pra sempre. É. Será que ficou mais... Eu vi esse comentário aqui, perguntando a faca. Será que tem mais alguma pergunta que a gente deixa pra casa? Deixa eu ver aqui na caixinha, não. Olha, um comentário aqui que já vi colocar cal em doce de abóbora. Eu também já vi isso pra ajudar ele a ficar mais sequinho. Já viu doce de abóbora no Brasil? Sim. Você conhece isso? Conheço. Antigamente, fazer um formatinho assim de coração. Uhum. Deve ser esse outro que ela tá falando. O que a gente tá falando. E eu acho que é isso. Faca, descortar pão... Bom. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Muito bem. Então, deu pra conhecer bem a sua cozinha. Seu trabalho, sim. Então, muito obrigado que você pegou esse tempo. Que você conseguiu separar também. Ah! Te desejo muito sucesso nas vendas e também nas coisas que você quer fazer, sim. Que uns pais novos inventando. Mas também com o perfil, né? Com as coisas mais digitais também. Tô ficando de olho também lá. Acho bem legal, já falei. Achei bem bonito o seu perfil. Muito legal. Muito legal. Pois é. Eu esqueci de comentar no começo. Que, na verdade, eu me encontrei no pão. No ato de fazer pão. E também no de ensinar. Uhum. E quando eu comecei esse Instagram. Eu tenho esse Instagram há algum tempo. E antes era mais de cozinha em geral. E acabou que ele foi indo pro pão. Porque hoje é o que eu... Respiro pão. Acordo pensando em pão. Vou dormir com cheio de pulmão. Então, assim. Não tem como o meu Instagram não ser de pão. Sim. E o Instagram foi virando pro negócio do pão. Primeiro com a ideia de... Putz, eu aprendi. Estudei pra caramba. E as pessoas perguntando. Perguntando. Então, eu comecei a passar informação. A dar dica e tal. E isso caminhou pra um curso. Que eu tenho um curso já. Que eu já tenho a primeira turma. Que tá... Que foi lançada em... Começou em março. E agora, em junho, vai ter de novo mais uma turma pra... Pra quem quiser, é claro. Aprender a fazer pão de fermentação natural. Ah, legal. Daí já tem o... O Regulo. Perguntando de misturas de pão pra fazer de fermento natural. Vai ter o curso. Vai ter o curso aí. Ah, o que que ele perguntou? Eu não vi. Ah, tipo, ideias de... Tipo, pão de acetona e orégano. Tipo, outras misturas que combinam. Eu gosto bastante de misturar cebola caramelizada junto no pão. Acho muito bom também. Hum! Boa, hein? Mas funciona muito bem com fermento biológico também. Não precisa necessariamente ser fermento natural. Ah, né? É que não sei de coisa minha, mas pra mim é... Quando eu faço de fermento natural, eu gosto de saborear justamente o cebola do fermento natural. Então, quando tem coisa junto, já tira um pouco isso, né? E pode ser fermento biológico também. Legal. Pois é. Olha, muito obrigada pelo convite, tá? Prazer. Eu tinha colocado como amigos que o Instagram fornece, mas é impressionante mesmo, né? Sim. A conexão... É bem legal. Ah, é assim, imagina. Tipo, se sentasse você lá no Chile. É bom no Brasil, mas é engraçado. É bem interessante. Sim, eu acho que sim. Eu tô curtindo isso também. Aqui no... Assim, no outro bairro, pra mim também é novo, né? Faz uns quatro, cinco meses que tô no Instagram. Então, é legal, assim, conhecer as pessoas que gostam da mesma coisa, que tem uma direção parecida, né? É bacana. É muito bom. Sim, e eu aprendi várias coisas hoje. Inclusive, eu quero aprender sobre essa história da soda cáustica. Tem um vídeo. O vídeo não é o melhor feito, mas mostra como fazer a preceção inteira no meu canal de YouTube. É para o Alemão Autêntico também. Sim. Se quer dar uma olhada lá, já tá explicadinho lá em som e imagens. Isso. Bacana. Sim. Bom, então, foi isso. Muito legal. Eu gostei bastante. Por mim, podemos fazer outra live em outro momento, outro tema. De nada. E agora, como eu falei, bom trabalho. Que tudo dê certo. Obrigada. Agora, ó. Sim. Um grande abraço. Até o Chile. É isso. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Outro. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigado.